bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson já sabe já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre o que está chegando dia 21 de agosto vai vir uma pequena atualização que é a junção né na verdade vai ser uma preparação para quando vim aí o Warframe 1999 atualização os lotofagos, lotofagos, homem estranho, preparação para o Warframe que vai estar chegando aí a atualização chegará dia 21 de agosto com o Prime Access do Sevagoth Prime que é o seguinte gente para pegar o seu Sevagoth normal tá você tem que fazer o que missãozinha de raiojack próximo a Netuno, Avel tá e tem nem todo mundo gosta de fazer essa missãozinha de raiojack eu sei né é meio chato mas além de tudo isso tem algumas armas que vem com ele Epitaph que é ótima arma e também o seu seguidor tá então se você quiser farmar o Sevagoth normal tá então você vai ter que fazer aí rapaz isso aqui come forma hein personagemzinho que pega forma isso aqui eu lembro que na época foram 15 formos que eu coloquei no personagem normal né mas para maestria você tem que formar ele também tá então a gente vai ter aqui ó a gente vai ter a missãozinha dele Prime bonito hein olha só a diferença diferença cara esse aqui é o Sevagoth normal é o Prime e aqui o Sevagoth normal diferença né bom não é sempre a versão Prime gente você gasta menos formas agora quer ver o quanto né que a minha média foram 15 formas para montar montar a mídiazinha então eu espero que seja legal ó o Prime Acesso do Sevagoth Prime o Comandante Dourado chegará dia 21 de agosto então dia 21 aí a gente vai ter aí mais alguns dias ainda tem mais duas semanas quase duas semanas tá esperando tá o Comandante Dourado Sevagoth Prime juntamente com sua armada completa de armas Prime acessórios Prime tradicionais estarão no Prime Acesso dia 21 de agosto por tempo limitado é mas limitado que eles falam aí meu fica quatro cinco meses mais ainda seis meses a gente fica de tempão tá que o TS fica disponível gente eu pergunto Dan como que eu farmo ele no dia 21 a o aframe entrega para gente um pacote assim novas relíquias a gente tá farmando a gente farma as relíquias e depois a gente faz o que vai usando vendendo no futuro né se quiser também e aí depende do seu caso tá só que assim a gente tem aqui né a Epitaph Prime é uma ótima arma e também o Nautilus Prime legal né porque o Nautilus tem uma coisa interessante que tem uma um mod que ele acaba juntando todos os inimigos isso é bacana e Epitaph tem aquele dano né de status animal tá e tem algumas outras coisinhas também aqui ó tem vai ter um pacote para quem inclui né Focom aí é um dinheiro né Sigma Nagyvá não Nagyvá Nagynavi Prime conjunto aí vai ter uns grifosinho tá então vai ser uma boa uma boa deixa para gente aí dia 21 de agosto né então daqui duas semaninha e uma coisa que já falaram também gente que é uma jornada meu é meio curta então não se preocupa não vai ser uma coisinha só para poder aquela aquela história para contar a ligação né do 1999 com a frame né então e tem interessante muita gente que eu andei vendo na internet achando que o Warframe 1999 outro jogo não gente é mais parte do da expansão né mas aí o pessoal vai se surpreender com o Warframe tá ó o homem na parede não fica de braços cruzados Teno prepare-se para o Warframe 1999 e o conflito que está por vir ao jogar a atualização Lotofagos chegando em agosto deste ano né dia 21 os Lotofagos apresentará uma curta jornada que será o prólogo dos eventos do Warframe 1979 se você consegue afetar só você consegue afetar o passado distante Teno mas qual versão de você o fará vamos ver só você consegue afetar o passado distante Teno mas qual versão de você o fará hum sei lá vamos saber ó e mais um lembretezinho gente tá mesa prime o Limbro Prime tá disponível aqui ó a gente eu vou afinar um vídeo sobre isso tá então aproveita aí que você não pegou dá para você falar mais bonitinho aí tem poucos dias tá mas já tem uns acho que uns 15 dias para você tá farmando beleza então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo deixa o likezinho aí então né se prepare uma jornadinha curta já falou que vai ser uma coisa bem curtinha bem simplesinha aí e antes de mais nada queria contar você a participar das nossas lives tá lembrando gente deixa o like no vídeo eu não estou conseguindo responder mais os vídeos aqui no canal porque eu tô rapaz um monte de coisa para fazer o meu dia a dia mas você pode colocar na sua na tweet a partir de oito horas até às 11 estou jogando o Warframe beleza então se tiver alguma dúvida que a gente vai de um clã se quiser jogar junto vai mais aias e entender um pouquinho mais do jogo é só procurar a gente na live aí a gente troca ideia com você falou deixa o like no vídeo então se preparei dia 21 tem uma pequena atualizaçãozinha aí para te conhecer essa história do Warframe falou deixa o like no vídeo até mais valeu tchau